Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19 atendendo idosos na faixa dos 80 anos. E olha só o tamanho da fila, o tamanho da procura em um dos postos de atendimento, esse no bairro do Alto, atendendo a população da zona urbana, esse sistema que a pessoa não precisa nem sair do carro. Os idosos foram levados muitos até por taxistas, dentro do carro mesmo receberam o imunizante, mas o que chama a atenção é a grande procura. Olha o tamanho da fila, essa fila saiu ali da feirinha, nas proximidades da feirinha, e passou da delegacia, mas passou muita coisa da delegacia. A gente ficar mostrando aí, vai chegar lá no final da fila. Também foi realizado atendimento em localidades do interior, persegueiros e bom sucesso. Unidades, portanto, no terceiro e no segundo distrito. No final da tarde, quando terminou o atendimento lá no interior, sobraram vacinas, e a Prefeitura trouxe essas vacinas aí para esse atendimento no bairro do Alto. Portanto, fica a dica. No começo da semana, há previsão de continuidade desse calendário de vacinação para o público na faixa dos 80 anos. Mas fique atento, porque se houver novamente essa sobra de vacina, a Prefeitura vem descendo o calendário. Hoje mesmo não havia expectativa de atender determinado público, aí sobraram vacinas, a Prefeitura fez um alerta aí, uma divulgação emergencial, toda a imprensa ajudou na divulgação, e tivemos essa grande procura. Então, na segunda-feira mesmo, que você não esteja nessa faixa de calendário aí da faixa dos 80 anos, fique atento, porque se houver essa sobra de vacina, a Prefeitura tem uma previsão de atendimento, nós divulgaremos aqui na Diário TV, além da barrinha de notícias, em nossas redes sociais. Falando em vacina, a notícia boa é que o governo federal anunciou aí a aquisição e distribuição de mais de 3 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. E a previsão, previsão do Ministério da Saúde, é que até julho, 50% da população já tenha recebido essa vacina. A entrega desta nova remessa da vacina começou esta semana e deve terminar no início de março, segundo o Ministério da Saúde. São 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, importadas da Índia, e 1 milhão e 200 mil doses da Sinovac Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante. O público priorizado para a distribuição desta quinta etapa foi de idosos de 80 a 89 anos, além de 3.837 indígenas e trabalhadores de saúde. A remessa é proporcional à população de cada estado, com atenção especial para a região norte, que sofre picos da doença. Amazonas, Pará e Acre vão receber doses extras, que equivalem a 5% do total, para atender a outros grupos prioritários a partir dos 60 anos. Parte dessa remessa embarcou nesta quarta-feira ao Acre, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro. Com esse novo lote, o número de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde desde o início da imunização, em 18 de janeiro, passa de 15 milhões. A meta é chegar a 200 milhões de doses até julho deste ano, vacinando assim 50% da população do país. São essas vacinas fabricadas no Brasil ou dentro de um grande contrato que têm dado o respaldo à nossa vacinação. Sobre a aprovação do registro definitivo pela Anvisa para a vacina americana da Pfizer no Brasil, o ministro afirma que as negociações do contrato com o laboratório ainda não avançaram e aguardam uma definição para a aprovação do uso. O governo está tratando isso junto ao Congresso e está se discutindo a possibilidade de termos flexibilização de lei para isso. Uma coisa de extrema responsabilidade quem, porventura no Brasil, tiver que dar a palavra final. Se sou eu com o presidente, se é o parlamento derrubando um possível veto, ou se é o Supremo Tribunal Federal. O Hospital São José, em Teresópolis, iniciou um projeto bem legal para atender aos pacientes oncológicos. Essa imagem já diz, né? Se você não entendeu ainda, esse projeto aí chamado Seu Cabelo, por um Sorriso, ele tem como objetivo a coleta de doações de mechas de cabelos para transformar em perucas e doar para pacientes oncológicas. É o quarto ano de existência, né? Iniciou agora, né? O quarto ano de existência desse projeto. Já recebeu inúmeras doações e doou centenas de perucas. As doações, se você está com o cabelo aí comprido, né? Queira doar, tem que ter no mínimo 15 centímetros. Pode ter tintura, pode ser cacheado, mas deve estar seco e amarrado com um elástico. Se você quiser doar o seu cabelo para ajudar a fazer as perucas, procure o setor de Oncologia do Hospital São José. Ali fica em frente, ali, né? A sede principal. De segunda a sexta, de 11 da manhã até às 4 da tarde. 11 às 16 até às 4 da tarde, lá no Hospital São José, né? Faça sua parte. Essas foram algumas pessoas aí que fizeram a doação essa semana, aqui em Teresópolis, e registraram aí para dar mais força, né? Faça sua parte também, se você quer cortar o cabelo. Se você está pensando, às vezes, é até uma motivação, né? Para ajudar, vá lá, procure São José, segunda a sexta, de 11 às 16 horas. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade. A semana foi recheada de reclamações das mais diversas regiões de Teresópolis. Começando essa primeira imagem aí no Rosário, né? Rua José Bandeira Viana, principal acesso do Rosário. Olha a situação da via, né? Quem gosta desse tipo de problema aí é dono de oficina, né? Porque o carro vai batendo aí, tem problema na suspensão e vai parar onde? Na oficina, no Rosário. Tão deficiente de diversos serviços e agora o calçamento está bastante precário. Não muito longe dali, na rua Manuel Carreiro de Mello, que dá acesso à Granja Primor, ao Pimentel, mas problemas, olha só. Próximo ao número 205, a situação da via, 203, aliás. Olha a situação da via, rua Manuel Carreiro de Mello. Mostramos esse problema aqui duas semanas atrás. Aqui outros colegas de imprensa também destacaram essa situação, mas nada da prefeitura ir lá resolver. A denunciante, a nossa telespectadora que mandou essas imagens pra cá, lembrou que ela está tendo dificuldade aí pra sair da sua garagem por causa desse buraco, né? Lembrou aí que precisa sair com o carro, tem uma pessoa que é cadeirante, que precisa do veículo e cada dia fica mais difícil conseguir passar nesse buraco. Atenção, prefeitura. E falando na prefeitura, pra falar que ela não passou lá na rua Manuel Carreiro de Mello, olha só o lixo. Segundo a denunciante também, né, esse lixo aí, esse material foi retirado da via, de uma praça, a prefeitura deixou em um cantinho ali pra buscar depois e não buscou. Aí teve gente que aproveitando que tinha um monte de terra ali desse material retirado da praça, fez coisa errada também, né? Colocou resto de imóvel, isopor, coisa que a gente fala sempre que lixo é um problema sem fim em Teresópolis. Não só em Teresópolis, no Brasil, mas a gente tem que falar do nosso quintal. Vamos agora à Quinta Lebrão. Olha só o flagrante, lá na Quinta Lebrão. Uma ponte aí improvisada, na rua Narciso Portilho, na Quinta Lebrão. Detalhe, ponte feita pela própria comunidade, 18 anos atrás. Olha só, a ponte quebrou ali uma das madeiras aí dessa passagem e o veículo ficou preso. Olha que susto passou esse motorista. Nesse vídeo aí, o morador até alerta dos riscos, para quem não conhece muito bem o Bayern, né? Um motorista de aplicativo, um taxista que esteja levando ali o seu passageiro no local à noite. Olha só o risco. Cair com o carro, tombar ali em direção a excurso d'água. Travessa Narciso Portilho, Quinta Lebrão. Alô, prefeitura. Vamos olhar pela Quinta Lebrão também. Agora, Teresópolis, em relação ao Diário Comunidade, é bastante democrático, né? Agora vamos lá para o Carlos Guinle. Também tem problema lá no Carlos Guinle, olha só. Improvisação da sinalização feita por moradores. Lá próximo à Gleba 5, no Comari. Segundo eles, esse buraco está cada dia maior e atrapalha a passagem dos ônibus lá na Carlos Guinle, entre as Glebas 5 e 8. E moradores alertam que o próprio ônibus que atende a comunidade ali já está com dificuldade para passar e a cada dia, a cada chuva, vem afundando mais esse trecho da via. O alerta agora vai para a CEDAI, né? Falamos desses serviços todos aí, que são de responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, obra de serviços públicos da Prefeitura. E agora a CEDAI. Olha só a imagem encaminhada por moradores do bairro da Tijuca. Segundo eles, esse vazamento aí, que tem no bairro da Tijuca, é um vazamento aí que ocorre constantemente em uma caixa d'água lá da Tijuca. E olha só, a gente fala sempre de falta d'água, né? Aliás, alguns bairros no começo da semana ficaram aí sem água e reclamaram. E nada. E lá na Tijuca, a água vazando o tempo todo, segundo moradores. É uma caixa da CEDAI que fica diariamente desperdiçando toda essa água. e eles alertam que já reclamaram na CEDAI, que vem causando, inclusive, mais problemas na rua por causa desse vazamento. E nada foi feito. Alô, CEDAI! Lembrando que a CEDAI está sendo privatizada, né? Mas a CEDAI de Terezópolis não faz parte desse pacote de privatização do governo do Estado. A CEDAI daqui é um caso à parte, né? Terezópolis vem discutindo essa privatização da água também. Já tentou aí a atual gestão. Voltou a estaca zero, mas é assunto que vai ser discutido em breve. Falando em privatização, na edição anterior do boletim, destacamos o caso da CONCER, que é a concessionária que administra a BR-040, que liga ali a Baixada Fluminense à Minas Gerais, a Juiz de Flores, trechinho que atravessa Petrópolis. Falamos aqui da importância dessa rodovia e que a CONCER deixaria de atender a partir de domingo. Isso porque ela já ficou um prazo a mais. Porém, apesar de notícias que não havia mais como recorrer, a CONCER conseguiu outra liminar e continua por mais um período, pelo menos, administrando. Ou seja, aquela informação que segunda-feira já não teria mais cobrança de pedágio lá na 040, pelo menos até a entrada de uma nova empresa, ela, por enquanto, não está valendo. A gente volta à estaca anterior, à situação anterior. A CONCER continua por um período lá até que essa situação seja resolvida. Mas já está em curso a nova licitação aí. E lembrando que nessa nova concessão da 040 será incluída a BR-495, que liga Teresópolis a Itaipava. Nessa estrada que hoje é administrada pelo governo federal, pelo DENIT, passará para essa empresa. Mas a previsão é que não será cobrado pedágio nesse trechinho aí entre Teresópolis e Itaipava. Vamos agora ao Diário Policial, mais uma apreensão de drogas, mais um grande volume apreendido pelo Trigésimo. Está aí, material entorpecente, cocaína encontrada pelos policiais dos setores Patamba, DPO São Pedro e Raiz, com apoio ainda do Serviço Reservado, AP2. Eles receberam denúncia que um homem havia descido a serra para uma comunidade no Rio de Janeiro para buscar esse material entorpecente para vender na Barra do Imbuí, na região Barra, Paineiras, esses bairros todos aí próximos. E com informações aí dessa pessoa, das características do veículo, a PM conseguiu fazer abordagem lá no bairro do Suburbo. O homem de 32 anos foi preso em flagrante e todo o material encaminhado para a delegacia. Lembrando sempre que a Polícia Militar precisa da participação da população para realizar prisões, operações, não só em relação ao tráfico, mas qualquer tipo de crime. Então faça a sua parte, denuncie. Os telefones são 190-2742-7755 e ainda tem esse último aí, 998-17-7508, que é o telefone de WhatsApp da PM. Há cerca de três anos a PM inaugurou esse número para facilitar essas denúncias. Lembrando que você pode fazer de forma anônima, ligou para lá, 190-2742-7755 e faça a sua parte, ajude a Polícia Militar a manter nossa cidade segura. Sabemos que temos alguns problemas, mas diante aí da capital e outras cidades aí da Baixada Fluminense, por exemplo, Teresópolis até que está bem tranquila. E esperamos que continue assim. Falando em denúncias, agora em relação a desmatamento, o governo federal anunciou, o governo estadual, anunciou o retorno de um projeto chamado Olho no Verde. Esse projeto é um projeto do INEA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que tem como objetivo fazer um monitoramento de áreas desmatadas por satélite. Por isso, Olho no Verde. De cima, eles conseguem fazer aí esse acompanhamento, pegam uma área, viu que a área era verdinha. De um dia para o outro surge uma situação como essa aí. A equipe lá do UPA, que é a Polícia Militar e Amital, vai ao local verificar o que está acontecendo. Lembrando que até um corte de árvore pode ser detectado por esse projeto Olho Verde. Nesses casos aí, foram desmatamentos aí no entorno da nossa região, Petrópolis, Friburgo. Tivemos aqui em Teresópolis também recentemente. Mas até uma árvore derrubada, esse satélite consegue verificar. E se você quiser fazer a sua parte também, ajudar fazendo denúncias, o telefone é esse aí. 0300 253 1177. Às vezes começa aquele desmatamento por baixo das grandes árvores, quietinho, para depois só derrubar a floresta maior, para depois já tiver tudo derrubado. Se você perceber alguma situação estranha, lembrando que isso afeta você. Se você permitir, por exemplo, que uma comunidade surja, no entorno da sua residência, você que vai ficar no prejuízo, não vai demorar muito. Então faça a sua parte, denuncie. que está aí o telefone da linha verde, 0300 253 1177. Agora uma boa notícia, você que procura um curso aí, quer fazer um curso profissionalizante, o SENAC retoma na segunda-feira as aulas em Teresópolis, oferecendo diversos cursos. Vamos a eles. São várias opções para várias áreas. Design de sobrancelha, por exemplo, inicia no dia 10 de abril, sábado pela manhã. Tem ali o horário quinta-noite, sábado pela manhã. Decoração básica de interiores, barbeiro, uma profissão em alta hoje, muita gente aí com essa moda da barba, cabelo diferente, muita gente já tomando nessa área. Modelagem de interiores, micropigmentador e cabeleireiro. Essa foto, inclusive, é de uma dessas aulas aí do SENAC. Temos mais três cursos aí, né? Promob para móveis planejados, Introdução à Fotografia Digital, está aí, e Técnico em Estética. Lembrando que o SENAC Teresópolis fica na rua Alisquintela, Regadas, aqui na Vaz, número 66, do lado do Sesc ali. O telefone é o 2742-7686 e o site é esse aí, rj.senac.br. Pode colocar diretamente lá rj.senac.br, você acessa o site do SENAC e tem todas as informações sobre os cursos. Lembrando que hoje em dia os cursos do SENAC não são mais gratuitos, né? Por muito tempo, eles eram totalmente aí disponibilizados à população sem nenhuma cobrança. Hoje eles não são gratuitos, mas apesar dessa taxa aí cobrada pelo SENAC, pode ser uma boa opção para você entrar no mercado de trabalho ou, de repente, mudar a sua área de atuação. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, né? Sempre o Vanderlei Pérez, jornalista, historiador, vem brindando aqui a Diário TV com imagens aí do seu acervo. Olá, Vanderlei, qual é a surpresa do quadro Foto do Dia? Olá, Marcelo. Bom final de semana para todos nós. A nossa foto do dia de hoje mostra a Rua Primeiro de Maio, que já não se chama Primeiro de Maio, é a Rua Doutor Vardir Barbosa Moreira, ex-prefeito de Teresópolis, entre 67 e 1970. E essa foto mostra como a cidade se transforma. Uma Rua Primeiro de Maio, que já não se chama mais dessa forma, mostrando também a Rua Major Carvalho, que só até metade tem esse nome, agora a outra metade se chama Pastor Joaquim do Couto, mas mostrando também, por exemplo, o antigo camelódromo que havia ali em frente à Igreja Batista Central, mostrando o terreno, que havia uma casa e nesse momento do registro fotográfico estava sendo derrubada a casa para surgir nesse ponto um posto de gasolina. Interessante como ocorrem essas transformações da cidade. A cidade é um ser vivo, ela está sempre em transformação, em movimento. E é preciso que a gente esteja atento a esses movimentos que a cidade dá, porque nem todas as transformações são feitas para melhorar a nossa qualidade de vida. Muitas delas melhoram outras coisas. Então, é preciso que a gente tenha uma boa Câmara de Vereadores, a gente tenha um espírito cidadão cada dia mais apurado para ajudar em transformar essas mudanças em mudanças que promovam o desenvolvimento da cidade e não o puro e simples crescimento que a poucos interessa. É isso. Que legal, né? Quanta diferença nessa região de Teresópolis, proximidades aí do terminal rodoviário. Lembrando que essas pessoas aí que trabalhavam no camelódromo hoje estão no mercado popular, né? Com melhor atendimento aí, espaço muito melhor, né? Não são aquelas barracas que ficam montando, fecham a barraca, tem que levar o produto para casa. Hoje são lojas, mais produtos aí. Então, você que não conhece, vale a visita ali no mercado popular ao lado do nosso terminal rodoviário. Bom, no fim de semana temos a edição impressa do Jornal Odiário de Teresópolis com muitos destaques, classificados e entre as reportagens especiais, uma muito legal feita pela Nina Benedito sobre a RJ 130. Você tem ideia de toda a potencialidade ao longo da rodovia que ligue a Teresópolis a Nova Friburgo, a Terefri, o Circuito Terefri. Você às vezes quer uma ideia, uma opção aí de lazer para o fim de semana num restaurante diferente, cachaçaria, entre outras opções. Por exemplo, o museu, tem um museu lá em Venda Nova, você sabia disso? Então, edição de fim de semana do Jornal Odiário de Teresópolis, matéria especial com a Nina Benedito. Também na edição de fim de semana, uma reportagem do Marcos Wagner sobre a questão da vacinação nas clínicas particulares. As empresas aqui da cidade estão recebendo muita procura em relação à imunização da Covid-19. A gente sabe que a questão via SUS ainda demora e por conta disso as clínicas diariamente recebem grande demanda. E afinal de contas, como está essa situação aqui no município? Veja na edição de fim de semana do Jornal Odiário que também, entre outras, destaca a floração de duas árvores diferentes na cidade. Você já reparou como Teresópolis está florida? Nem é primavera ainda. A gente pensa em floração, pensa na primavera, mas algumas árvores florescem em outras épocas do ano. Elas vão se adaptando, vão modificando e além disso a nossa pressão antrópica, a pressão das populações acabam ajudando nessas mudanças. E agora temos aí muitas paineiras floridas. A primeira que apareceu ali, a grandona, é paineira. Aliás, temos um bairro na cidade chamado Paineira. É essa aí. Elas são grandes. Ali no bairro de paineiras é um exemplar um pouquinho menor que esse aí, mas na Tenente Luiz Meirelles tem paineira em vários bairros da cidade. E também temos as Quaresmeiras, na época de Quaresma. Estão aí as Quaresmeiras, também conhecidas como Manacá da Serra, floridas em vários pontos da cidade. Teresópolis é um município privilegiado, cercado por três unidades de conservação ambiental. E além disso, a gente ainda tem vários teres da cidade, muitos fragmentos florestais, e o canteiro central, que aliás já teve prefeito com a ideia de derrubar todas as árvores e praças e alguns locais onde os exemplares ainda continuam deixando a cidade mais bonita. Esperamos que eles continuem aí por muito tempo. Então, se você quiser saber mais sobre essas duas aí que estão fazendo maior sucesso na cidade, Paineiras e Quaresmeiras, edição de fim de semana do jornal O Diário de Teresópolis. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br. Lembrando sempre que havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você confere além da nossa página, aqui na Barrinha de Notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você, que acessa a nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!